Ou será que aquele bró lá no canto vai me dizer qual é teu nome? É um prazer conhecer o meu amigo Me parece que és um grande amigo e brasileiro É um prazer estar aqui a cantar com você Eu não sabia que também Quero juntar a mão na guitarra Depois eu vou te entregar para me mostrares O que sabes fazer É um prazer estar aqui a cantar Assim na tua frente Porque eu sei que tu fazes melhor Não, não, não Não vou desnegar Eu sei que tu fazes melhor Oh, não, não Yeah, 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 yeah Oh, oh A verdade é que eu não tenho mais Inspiração